Olá, ouvintes do canal do Feliciano. Espero que todos estejam bem. Vou contar um relato aqui que aconteceu comigo e com a minha família. Eu era bem pequena, morávamos numa cidade aqui de São Paulo. Era meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Meu pai trabalhava fora, minha mãe ficava cuidando do lar e da gente, dos filhos. E não tinha muitos anos que a gente morava nessa casa. Minha mãe e meu pai comprou esse terreno, construiu a casa e foram morar lá nessa casa. Passado um tempo, minha mãe conheceu uma das vizinhas e aí pegou uma amizade muito grande, tornando-se melhores amigas. E aí com o passar do tempo, a minha mãe foi percebendo que essa vizinha tinha interesse no meu pai. Minha mãe falou pra ele, ela também era casada. E daí o que aconteceu? Tinha algumas vezes que meu pai não estava trabalhando, que meu pai ia lá prestar serviço dessa mulher. Ela tinha um bar que era esse bar tipo mercearia. E daí veio o interesse dela pelo meu pai. Só que aí o meu pai, ele não demonstrava interesse por ela. Mas meu pai disse que percebia que ela tinha interesse por ele. E aí começaram as discussões entre a minha mãe e meu pai devido a essa pessoa que entrou aí no meio do casal. Que ele falava que não, minha mãe falava que sim. E aquela coisa toda, sabe? Essa mulher convidou a gente pra ir almoçar na casa dela. A família, todos nós. E minha mãe relutava que não ia, que não ia, que não ia. Minha mãe não tinha coragem de falar pra ela também que ela estava interessada no meu pai. Só que aí minha mãe não queria muito contato, não queria que ela viesse muito lá na minha mãe. Mas ela vinha direto, porque ela não sabia que minha mãe já estava desconfiada. E minha mãe também não tinha coragem de contar pro marido dela. Aí minha mãe relutando pra não ir, pra não ir, pra não ir na casa dela. Aí um belo domingo minha mãe resolveu ir. Ela fez um almoço lá na casa dela. Aí nós fomos. Nós já tínhamos até comido um pouco de coisa em casa, então não estávamos com fome. E aí minha mãe falou assim, ah, então eu vou pôr um pedacinho de carne só pra vocês. Aí vocês comem, eu também vou comer só um pedacinho de carne. E nessa todo mundo comeu da carne, né? Aí acabou o almoço e tal, viemos embora. Desse dia pra cá, a vida da minha mãe e do meu pai virou um inferno. As brigas que eram só uma discussão, tornou-se brigas violentas. A minha mãe ficou violenta. Ela começou a agredir a mim, agredir o meu irmão, agredir o meu pai. Ela começou a beber desesperadamente, não parava com a bebida. De manhã cedo ela já levantava, mandava buscar cachaça pra ela beber. Então o café da manhã delas, sete horas, sete e meia da manhã já era bebida. O meu pai não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo. Eles tinham sete anos de casado nessa época. Não bastasse tudo isso, começou a aparecer coisas estranhas dentro de casa, sabe? Insetos, sabe assim? Teve um dia que a gente, do nada, estava um dia bonito, normal assim. A gente entrou na sala, tinha um monte de enxurro, sabe? Aquele marimbondo grandão, perigoso. Um monte, mas um monte no teto, assim, lotado. E aí minha mãe tentava matar. Passou o dia todo tentando matar aqueles bichos. E aqueles bichos não saiam de dentro de casa, sabe? Aquele desespero. E aí quando meu pai chegou, meu pai também tentava matar aqueles bichos. Com pano, com vassoura, e aqueles bichos, aqueles bichos. Um dia a gente ia entrar no quarto, tinha a minha cama. E tinha a cama de casal do meu pai e da minha mãe. Que dormia com o meu irmão, que era pequeno. Quando a gente olha em cima da cama, tinha um pedaço, como se fosse um peito de frango. Que a gente não sabe de onde saiu, de onde surgiu aquilo. A minha mãe pegou, juntou a coxa, assim, levou lá fora e jogou fora. Não sabemos até hoje o que era aquilo, de onde saiu aquilo. Porque não tinha de janela para poder falar, alguém jogou lá da janela. Do outro lado era uma mata. Então não tinha essa possibilidade de alguém jogar nada. Ou ter entrado alguém lá sem a gente ver. Porque a porta da frente, o portão ficava bem distante. Então minha mãe tinha todo um cuidado de manter a porta sempre fechada. Eu, meu irmão, nosso corpo começou a estourar umas feridas no corpo todo. E minha mãe passou no médico. Aí o médico passou o remédio e o remédio não resolvia. E aquele desespero, sabe, daquelas feridas. E aquilo coçava, aquilo doía. Aí ensinaram para minha mãe fazer um remedinho caseiro com manteiga para passar, sabe. Aí ela começou a fazer esse remedinho, passava. Foi dando uma melhorada. Mas continuava pipocando no corpo. Aí uma amiga do meu pai pegou e falou assim. Eu vou ajudar vocês. Porque eu estou vendo que essa situação está muito triste, né. Está envolvendo vocês, as crianças. Eu vou levar vocês em uma pessoa. Ela cuida da parte espiritual para a gente ver o que está acontecendo. E aí, de fato, levou lá na casa essa senhora. E essa senhora fez lá os benzimentos na gente. E aí ela pegou e falou que o que estava acontecendo era algo que alguém tinha feito para minha mãe e para o meu pai. E que era algo para acabar com a família. Por isso que tudo aquilo que estava acontecendo era voltado para isso. Aí ela falou assim que ela ia fazer um trabalho, né, para poder fazer desmanchar. E essa moça, essa senhora que fazia essas coisas, cuidava da vida espiritual, ela não fazia trabalhos para o mal. Ela só desfazia os trabalhos. Ela pegou e falou o que meu pai e minha mãe tinham que fazer, tinham que comprar para poder desfazer esse trabalho. Ela disse que ia fazer um remédio para a gente tomar, para acabar aquelas feridas, aquela situação. E que ela ia desmanchar todo o trabalho que tinha sido feito para acabar com a família, né. E, de repente, levar até a morte. Ela fez, né, o remédio. Ela tinha que fazer os benzimentos. Ela passou o remédio, nós tomamos. Ela falou assim que meu pai e minha mãe tinham três funções para fazer. Uma era ir no cemitério, muito chique que tem aqui em São Paulo. E lá nesse cemitério tinha um túmulo de uma menininha. Ela era uma menininha do bem. Então, nesse túmulo, eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro, era um, tinha tipo uma casa no túmulo, sabe, assim, um cômodo. Aí tinha uma porta toda de vidro. E dentro desse cômodo tinha as coisas que as pessoas levavam para essa menina, sabe. Então tinha boneca, tinha muitos brinquedos. Eu sei que eles foram levar alguma coisa para essa menina. O meu pai tinha que ir numa igreja aqui em São Paulo levar uma carta e pegar um santo. O santo era santo expedito. Aí meu pai foi lá na catedral de santo expedito aqui em São Paulo. Pegou o santo, levou a carta. Meu pai teve que subir as escadarias de santo expedito tudo de joelho. Ele e a moça que ajudou a nossa família a se libertar. Aí as coisas já começaram a mudar. Desde que a mulher entrou na nossa vida, essa senhora para desfazer a maldade, tudo já foi mudando, sabe. As coisas foram melhorando, né. A minha mãe foi parando com a bebedeira. Meu pai e ela pararam de brigar. Que essa vizinha fez um trabalho. Naquele almoço que ela preparou, ela colocou na carne algo que a gente não sabe o que foi. Porque essa senhora que fez o desmanche, ela falou que tinha sido feito na comida e principalmente na carne. E por isso também que a gente manifestou essas feridas. E aí com essa garrafada que ela preparou, tudo isso ia ser desfeito. E realmente a gente voltou ao normal, saramos as feridas e aí foi tudo desfeito. Só que ela falou o seguinte, Feliciano. Que com 10 anos, após ela ter feito esse desmanche, a minha mãe ia voltar a beber de novo. E realmente aconteceu, Feliciano. Após 10 anos, a minha mãe voltou a beber de novo. Mas aí, esse aí é um outro relato que eu conto em outro tempo que eu mandar aí no canal. Mas por hora foi isso. Eu estou aqui através desse vídeo, né? Falando pra vocês o que aconteceu aqui na nossa família. Uma coisa muito triste. Que eu não desejo pra ninguém. Hoje a gente toma muito cuidado, né? Com quem anda no nosso convívio. Graças a Deus nós superamos. Graças a Deus, Deus enviou esses anjos para nossas vidas. Que foi essas duas mulheres que nos ajudou aí. Primeiro Deus, depois elas a combater todo este mal. Vigiei sempre. Porque a gente não sabe quem está ao lado da gente. Assim como existe o bem, existe o mal. Eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião. Em nenhum momento eu falei, né? Mas eu sei que o mal existe. Eu sou uma pessoa muito católica. Graças a minha força, as coisas não foram pior também. Como vivi essa experiência, eu falo pra vocês. Vigiem quem está ao lado. Nem sempre todo mundo é amigo. Nem sempre todo mundo é bom. E que Deus abençoe a todos do canal. Feliciano, a família dele. E obrigada por essa oportunidade. Beijo a todos. Gisele, muito obrigado por compartilhar aqui no canal esse relato que aconteceu com você e com a sua família. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui no comentário fixado o link do WhatsApp do canal. Lá vocês falaram diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando. E vocês também que estão chegando hoje aqui no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.